E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo lo, legal, beleza, sabe? Legal, tudo true? Então, rapaziada, vamos lá, mais um vídeo de hoje, capítulo 4, quarto dia, quarto vídeo, beleza? Tamo junto aí, tá seguindo, tá assistindo, beleza? Pra quem não tava acompanhando antes, segue aí embaixo aí na descrição, tem um link da playlist, entra lá, pega o primeiro vídeo, vai seguindo aí que você vai entender legal o que tá acontecendo, beleza? Então, beleza, um vídeo por dia, provérbios, só pra lembrar, hoje nós estamos no quarto dia, quarto vídeo e o quarto capítulo, beleza? Vamos lá? Então, vamos lá, vamos ler o versículo 5, 10 e 23, ok? Vamos lá? 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. 10. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou os caminhos da vida. E com esse texto, com esses versículos, eu venho falar, às vezes, das nossas decisões, dos nossos caminhos a trilhar, aquilo que a gente escolhe, né? Quando a gente guarda o nosso coração, quando a gente guarda as nossas escolhas para uma melhor ação da nossa vida, a gente acerta. Mas quando a gente não guarda, quando a gente deixa se levar por tudo aquilo, pela emoção, pelo momento, então acaba que a gente passa um pouco e acaba errando. E eu gosto muito desse versículo 23, acho que toda pessoa gosta, mas muita gente leva para o outro lado. Diz assim, né? Que sobre tudo o que se leva a guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando fala guardar o coração, eu creio que significa que é guardar as nossas escolhas, saber escolher, saber o que escolher, não agir de forma emocional, não agir de impulso, né? Não agir pela influência também de pessoas, não agir também por falta de direção na sua vida. E eu tenho um caso aí que eu escolhi muito mal, não guardei meu coração, na verdade, não guardei minhas decisões. E isso teve consequências para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Foi quando eu tinha, sei lá, acho que uns 14, 15 anos, e minha avó pediu para eu sair, né? Pediu, olha, isso é mercado, comprou esse aqui para nós. Aí eu chamei o primo, e eu a gente ia, só que tinha uma bicicleta do meu primo lá, e falava, vamos pegar esse bicicleta aqui e vamos nessa. Aí pegamos a bicicleta escondida, saímos, fomos lá no supermercado, compramos o que tinha que comprar para minha avó, só que não satisfeito em sair da bicicleta escondida, eu queria dar uma voltinha nela. Resolvi descer a ladeira lá de casa, de bike, só que a bike tinha um negócio no pneu, não sei o que que era. Quando a gente estava descendo a ladeira, escondidos, né? Escolhi mal, peguei uma bicicleta escondida, sem o dono saber, e descemos. Malandro, meu irmão, o que que aconteceu? Olha aí, ó. As catrizes daqui até hoje. Escolhas erradas, eu estabaquei no chão, cortei o queixo, foram vários pontos aqui, meu primo quebrou o braço, eu quebrei os dentes também da boca, até hoje ainda tem um que não tem como restaurar, não tem como fazer nada, ele quebrou uma parte dele e ficou sendo de um molar e virou um caninho, praticamente. Então, o que você for fazer, meu amigo, guarda o seu coração, guarda as suas escolhas, escolha o que é certo, escolha o que é verdadeiro para a sua vida, né? Não haja de maldade, não haja de má fé, não engane as pessoas, não pegue nada que não é seu, não pegue nada sem autorização das pessoas que você pode se dar mal, né? Ganhei esse caso, fica essa história aí, eu peço pra vocês que eu tô meio gripado, tô bem, né, tendo um pouco de dificuldade de falar, mas fica aí o vídeo, deixa o meu abraço, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!